Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí de dica para vocês. E hoje eu quero falar sobre o assunto aí que é do interesse de muitas noivas, que é como economizar com fotografia no seu casamento, né? Então, o objetivo aqui, vou logo avisando, que não é você pagar pouco, mas é economizar contratando melhor. E eu vou dar dois motivos para isso no final do vídeo, então se você me acompanha até o final, você vai entender do que eu estou falando, né? Então, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para você que quer economizar com fotografia é que você contrate com antecedência. Você contratar o seu fotógrafo com antecedência, você vai ter a oportunidade de pagar pelo valor dele na tabela, muitas vezes sem um reajuste. Por exemplo, se você está contratando aqui, digamos que em janeiro de 2018, para um casamento em janeiro de 2020, por exemplo, que muita gente já tem a agenda aberta, inclusive eu, você provavelmente vai pagar dentro da tabela de 2017, 2018, quase sem reajuste. Eu, pelo menos, eu faço isso, eu sei que muitos colegas fotógrafos também têm essa mesma visão. Não tem um orçamento já lá para 2020. Se você contrata com antecedência, acaba pagando um pouco menos. Porque se você chegar lá em dezembro de 2018, por exemplo, o valor provavelmente já vai ter um reajuste, uma tabela nova para 2020, então você vai acabar tendo que pagar o valor reajustado, né? E a segunda dica que eu tenho, ela é contraditória a primeira, que é para você contratar em cima da hora. Isso mesmo que você ouviu, em cima da hora. Por quê? Porque se você chega para mim aqui 30 dias antes do seu casamento e me fala Arthur, vou casar daqui 30 dias, qual o valor que você pode me fazer? Provavelmente eu vou conseguir te dar um desconto maior. Por quê? Eu já estou com aquela data em branco, a chance de eu fechar aquela data é muito pequena e, afinal de contas, isso aqui é um negócio e eu preciso de dinheiro para poder fazer meu fluxo de caixa. Então, provavelmente eu vou conseguir fazer um valor melhor do que eu faria se você estivesse vindo há seis meses atrás, onde eu tinha uma demanda maior e uma disputa maior por aquela data, né? Então, é só que isso tem um pequeno porém, que é você não tem a chance de escolher a dedo o seu fotógrafo predileto, né? Porque, possivelmente, a data não vai estar disponível. É muito raro você conseguir chegar 30 dias antes do seu casamento e ter aquele fotógrafo que você sonhou com ele, aquele fotógrafo que você queria no seu casamento, com a data disponível, né? Então, acho que não vale a pena arriscar, né? Mas, enfim, é uma dica também. A terceira dica que eu dou é para você casar nos meses menos concorridos. Pelo menos aqui para mim, aqui em Fortaleza, eu acho que para mim e para a maioria dos fotógrafos, os meses mais concorridos estão no segundo semestre. Então, vai lá de julho a dezembro, ali sendo setembro, outubro e novembro os três meses mais concorridos em termos de data. Se você casa num desses três meses, a probabilidade de ter a data disponível é menor e a de conseguir um desconto bom também é muito menor ainda, né? Então, se você está casando ali nos primeiros meses do ano, onde tem uma disputa menor, onde tem uma busca menor para o fotógrafo, você provavelmente vai conseguir também um valor melhor. E eu já até cheguei a trabalhar com duas tabelas. Uma tabela para o primeiro semestre e uma tabela para o segundo semestre. E alguns colegas também fazem isso. Vale a pena conversar e discutir com o fotógrafo que você está ponderando, né? E a quarta dica, ela é bem importante também, que é você dar o máximo de detalhes possível para o fotógrafo. Muitas vezes a pessoa pede um orçamento para mim e ele coloca assim, orçamento para fotos. Aí eu tenho que adivinhar qual o tipo de fotografia que ela quer. Se for casamento, eu tenho que adivinhar a data, eu tenho que adivinhar o local, quantos convidados serão. Enfim, tudo eu tenho que adivinhar. Por quê? Porque esse cliente não me passou essas informações. Claro que eu não vou adivinhar, eu vou enviar uma mensagem perguntando todas essas informações. Mas se de antemão você me passa um orçamento, me falando a data, o local, quantas horas de festa você terá, o número de convidados, se vai ser em Fortaleza ou se vai ser em outro local, isso tudo vai me dar mais subsídio para poder fazer uma proposta mais personalizada para você. Se você me manda um pedido genérico, você vai ter uma resposta genérica com um orçamento que muitas vezes é acima do que você precisa ou muitas vezes abaixo do que você necessita. Então, evite pedir orçamentos genéricos e coloque o máximo de detalhes possível no seu orçamento. Por mais que você vai copiar isso e enviar para vários fotógrafos, mas se preocupe em fazer um pedido com mais detalhes e enviar para todos os fotógrafos que você está ponderando. E a quinta dica é que depois de você ter reunido esses orçamentos e escolhido os fotógrafos que você mais gostou, você agende uma reunião. Vai conversar. Porque numa conversa pessoal, numa conversa na mesa, olhando olho no olho, como nós estamos aqui olhando agora olho no olho, tudo pode mudar, na verdade. Se você vai chegar aqui comigo, a gente vai sentir uma empatia um pelo outro ou não. E isso pode alterar consideravelmente o valor da cobertura do casamento e você pode economizar com isso. Se você me pede lá um orçamento, eu te mando, e você toma aquele valor ali como o final, provavelmente você não vai conseguir economizar. Mas vindo aqui conversar, me falando a proposta do casamento, me conversando que o seu casamento é legal também, e eu te conversando que eu sou o melhor fotógrafo para o seu casamento, a gente vai conseguir acertar e chegar a um denominador comum que vai ser bom para todo mundo. E para finalizar, pessoal, eu queria deixar uma mensagem que o preço, na verdade, ele deve ser a terceira variável na hora de escolher um fotógrafo. Para mim, se eu fosse escolher um fotógrafo no meu casamento, o primeiro motivo é o trabalho. Então, eu vou lá e seleciono os fotógrafos que tenham o melhor trabalho dentro daquilo que eu espero para a fotografia do meu casamento. E o segundo, a empatia. Porque se você não se sentir à vontade com aquela pessoa, provavelmente não vai ser legal a experiência que você vai ter com ele no casamento. E, querendo ou não, o fotógrafo é uma das pessoas que fica mais tempo com você durante o evento. Muito mais até do que a sua própria família. Então, é importante escolher uma pessoa que você se sinta à vontade, que você goste de estar do lado daquela pessoa. E, em terceiro lugar, você coloca o preço. Então, se por acaso você tiver um empate entre um fotógrafo que tem um trabalho excelente e um fotógrafo que é bem bacana, que você gostou do estilo dessa pessoa, mas há uma diferença de preço considerável entre eles, aí, claro, você deve ir para aquele que cobra menos. Mas eu acho que, na hora de colocar a sua lista de prioridades, não coloca preço. Coloca o trabalho em primeiro lugar. Em segundo lugar, empatia. Essa empatia você vai descobrir numa reunião que vai se reforçar mais ainda no possível ensaio pré-casamento que você possa fazer com esse fotógrafo. E, basicamente, é isso. Eu acho que essas dicas aí que eu tinha para dar. Se tiverem gostado, por favor, compartilhe o vídeo. Marque um amigo que vai casar nos comentários que possa ser útil para ele. Me ajude a espalhar esses vídeos para poder me motivar a fazer mais ainda. E, se quiser também, deixa a sugestão de vídeo nos comentários, que eu vou fazer um vídeo. se o assunto for pertinente àquilo que eu trabalho aqui. Pode ter certeza que eu faria um vídeo com a sua dúvida também. Um abraço e até o próximo. Tchau!